Para os torcedores do Santa Cruz que acreditaram que o Santa Cruz teria calendário esse ano. Ai, ai. Vamos lá. Vamos trazer aqui em tela para vocês. Anexo B. Composição dos grupos. O Maitá, Rio Branco, Manauara, Manaus, Princesa de Solimões, Trem, Porto Velho e São Raimundo. É muito time ruim, meu irmão. Maranhão, Motocube, HL Marabá, Cametá. É quase que o cometa, né? River do Piauí, Fluminense do Piauí, Autos do Piauí, Tocantinópolis de Tocantins, Atlético Cearense, Maracanã, Iguatu, Souza 13, América de Natal, Porto Iguarra. Olha aí o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Asa de Alagoas, CSE, Jacu e Pense, Juazeirense, Retro, Petrolina e Tromba. Por que eu falei Tromba? Porque está claro para todo mundo aí o cenário. Está bem óbvio que cada um dos clubes que vão participar da Série D, eles têm ali os seus respectivos estados, né? Está bem, muito bem organizado. Do Maranhão, eles colocam por ordem. Olha, esses dois times do Maranhão, Pará, esses dois times do Pará, na primeira fase. Tem aqui a segunda fase também, o Brasiliense, Itabuna, enfim. Tem todo aí o pacotão do regulamento da Série D. E está claro que na Série D, desse ano, só vai ter Retro e Petrolina. E para complementar aqui toda a informação, apesar das especulações sobre uma possível ampliação do número de clubes ou de desistências, o Santa Cruz está oficialmente sem calendário nacional para 2024. Verdade, especulações teve várias e várias. E vários torcedores do Santa Cruz acreditaram que o Santa Cruz teria divisão esse ano, teria calendário para jogar suas partidas. E o ponto de acreditar, ok. Agora, o ponto de torcer é, eu quero que tenha calendário mesmo, o Santinha merece. A vergonha primeiro, né? O torcedor que exige, que queria que aumentasse o número de clubes participantes na Série D, porque o Santa Cruz tinha que participar. Não, meu irmão, não fez por ano de merecer, não. Não tem nada que ficar tristinho agora, não. Poxa, estou triste porque o Santa Cruz está sem divisão. Não, meu irmão, não tem nada que ficar triste, não. Hoje, não. Tinha que ficar a pé da vida e protestar contra o presidente, diretoria, ano passado. Quando não se classificaram para as semifinais do estadual. Perderam para o Petrolina na cobrança de pênalti. Ali é onde vocês foram eliminados. Do ano de 2024. Ali foi o ponto final para 2024. Só ia jogar o pernambucano. Não ia jogar nem Copa do Nordeste, nem Copa do Brasil. E ia ficar sem divisão. E várias e várias especulações. É uma vergonha o torcedor de Santa Cruz pedir que, pô, tomara que tenha calendário mesmo. É tipo assim, você não fez por onde merecer ter calendário, mas agora você vai ter. Por quê? Porque teve uma brechinha aqui na CBF, teve uma brechinha aqui no regulamento. E o presidente da federação conseguiu articular as artimanhas nas entrelinhas. Se especulou até comprar a vaga do Petrolina. Inclusive o próprio Petrolina tirou saldo do Santa Cruz nas redes sociais. Falando, Santinha esse ano não, só ano que vem e tal, mais ou menos assim. Porque se especulou isso. Que o Santa Cruz poderia comprar a vaga ali do Petrolina e tal. Elas artimanhas que a gente conhece muito bem, né? Do futebol. Mas não vai acontecer. E eu acho justíssimo, é correto. Não tem nada que o torcedor de Santa Cruz ficar revoltado porque o regulamento vai continuar. Não, velho. Tem que ficar revoltado com a sua diretoria. Ficar revoltado é com a sua passividade, talvez como torcedor, em não protestar e não cobrar e não exigir mais do seu clube. Vocês se vangloriam e fizeram festa na Arena Pernambuco ano passado quando empataram com o esporte. Tipo assim, foi um troféu mesmo. Eu quase ganhei do esporte. O jogo todinho, o segundo tempo todo, eu fui fazendo cera e teve festas e mais festas e mais festas na Arena Pernambuco. Parecia que foi o título do Santa Cruz nacional. Algum título de Série A, algum título de Copa do Brasil. Estava quase isso. Vocês, torcedores, muitos, estavam fazendo comemoração na Arena Pernambuco depois de empatar contra o esporte. Precisa dizer mais alguma coisa? Acho que não, né? Bom, o fato é o seguinte. O regulamento da Série D foi mantido para 2024. O torneio vai começar no dia 28 de abril, uma semana depois do previsto originalmente. Serão novamente 64 clubes, divididos em oito grupos de oito clubes. Avançam para a segunda fase, os quatro melhores de cada grupo. Depois são três mata-matas. Segunda fase, oitavas e quartas de final. Em jogos de ida e volta até chegar ao acesso para a Série C de 2025. A mesma coisa é do regulamento do ano passado, tá? Representa de Pernambuco, Retro e Petrolina estão exatamente no mesmo grupo, como eu trouxe aí para vocês, no grupo 4. Junto com Alagoa e Segipte, com os times de Alagoa e Segipte e Bahia. A distribuição, ela é geográfica na primeira fase, a fim de reduzir os custos e poupar deslocamentos maiores. Os quatro estados do grupo de Retro e Petrolina são mais ao sul da região nordeste. E eu achei muito interessante, eu não sabia dessa informação, tá? Que a distribuição é de acordo com as questões geográficas, né? Pô, eu não vou botar um time, sei lá, de Pernambuco para jogar com um time, sei lá, de São Paulo. Por questão de logística, viagem, todo esse contexto, os custos são maiores para um deslocamento tão longo assim. Ou então, time de Pernambuco ou time do Rio Grande do Sul. Seria um absurdo. Então, como é Alagoas, Bahia e Pernambuco, Segipte, está tudo muito próximo. Então, já tem ali uma redução de custos bem mais significativa, né? O Petrolina fará apenas seis viagens, já que um dos jogos será contra a Juazeirense em Juazeiro. Bastando atravessar a ponte para chegar à cidade baiana vizinha à Petrolina. Enquanto o Retro fará sete deslocamentos expressivos, tá? Mas o Retro, em tese, tem uma condição melhor, financeiramente falando, em relação ao Petrolina, tá? Rapaziada, agora sem ir para o ponto da galhofa, da brincadeira. Que eu faço um vídeo assim, né? Eu brinco, tiro sarro, provoco mesmo. Às vezes eu sou um pouquinho soberbo, faz parte do show. Mas, vamos tirar o ponto da brincadeira aqui e tal. Já passei aqui o ponto da informação também. Cara, de verdade. Eu fico imaginando, pronto, os criadores de conta do Santa Cruz. Tipo, Noronha aí, do Santa Cruz é mais querido e tal. O podcast Beberibe, deve ter outros aí também e tal. Beleza. Específicos do Santa Cruz, né? Eu não conheço muitos não, sendo bem sincero. Eu imagino como prejudicial é isso aí para eles. Tipo, os caras têm uma renda a partir de visualizações aqui no YouTube e tal. A partir do momento que o seu time joga mais, naturalmente vai ter mais visualizações. Por quê? Porque vai jogar mais jogos e a galera vai estar interessada nas informações, na repercussão e tal, nas análises dos jogos, normal, natural. E a partir do momento que o seu clube, ele nem vai ter calendário esse ano, cara, é uma catástrofe para os criadores de conteúdos do Santa Cruz. Só que eu não vou me ater muito a esse ponto não, porque isso aqui é uma pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. E a galera que trabalha no entorno ali, os ambulantes e tal, que também pegam a renda ali de dia de jogos. E os taxistas, por exemplo? Pô, se tivesse lá um Santa Cruz e CSA, pô, o torcedor de CSA vinha para cá e tal, ia para a praia, ia fazer um turismo ali rápido, passar um final de semana aqui, ia pegar Uber, ia pegar um táxi, ia movimentar mais a cidade, ia pagar ali um caldo de cana com um pastel na feirinha. O torcedor de CSA, sei lá, tô botando aqui só exemplos, tá, gente? Sei lá, do CRB, sei lá, pega qualquer exemplo aí do Rio Grande do Sul, de um Brusque da vida, se o Santa Cruz estivesse na Série B ou na Série C, pegasse, sei lá, qualquer outro time, um CSA da vida, como eu já citei aqui como um exemplo e tal. Veja só, como é prejudicial um clube não ter divisão para vários e vários elementos ali na cidade, né? Fora que é prejudicial para o próprio clube, é óbvio, evidente isso, para os jogadores que, pô, terminou o contrato aí, eles vão partir para outros clubes, vai ficar o ano todinho o quê? Treinando, né? Treinando, academia, musculação e o quê? E amistoso contra os caras aqui de TGP, os caras da mostardinha, não tem sentido nenhum isso. E é ruim também para os funcionários do próprio clube, né? Não tem receita para o clube, simplesmente assim, o clube está falido, abandonado, largado, assim, é um clube que fica no submundo do futebol, o time não tem divisão. Para ter divisão só no ano que vem, que vai voltar a jogar a Série D de novo. Então, é um cenário, assim, de fato, apocalíptico, né? Que esse cenário não é de hoje não, é do ano passado já. Aliás, faz muito tempo, inclusive, né? Faz tempo aí que o Santa Cruz vive a todo momento Série C, D, 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 D sem calendário. Série C, D, 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 D sem calendário. Eu lembro, assim, que quando o Santa Cruz estava na Série A, em 2020, não, 2016, na verdade, eu lembro que muitos falam, quando o Santa Cruz estava iminente ali no rebaixamento já, ó, esse ano vai ser o último do Santa Cruz, talvez daqui uns 10 anos ele volta. Eu falei, não, pô, acho que 10 anos é muita coisa. Normalmente o Santa Cruz demora 10 anos para jogar na Série A, né? Joga uma Série A, cai, só volta para a Série A, sei lá, 10 anos depois. Mais ou menos é esse o histórico nos últimos 30 anos. Aí eu pensei, não, pô, acho que daqui a, no máximo, 4, 5 anos volta, pô. Não é possível, não. Gente, tá oficial, vai demorar muito mais, na verdade. Vai jogar a Série D no ano que vem. Se der muito certo, sobe para a C. De 2025 para 2026. 2026 vai jogar a Série C. Se der muito certo, sobe da C para a B. 2027 vai jogar a Série B. Se der muito certo, sobe nesse ano para a A. Cara, o Santa Cruz vai jogar a Série A. Se tudo der certo, gente. Gente, o cenário do apocalipse está acontecendo. O Santa Cruz vai jogar a Série A em 2029. 2028, 2029, por volta disso. Dando tudo certo, tá, gente? 2028, por volta disso para o Santa Cruz. 2028, 2029. Já superando os 10 anos. E a tendência é que demore mais uns 15, 20 aí para jogar a Série A de novo. Mas, enfim, só para passar essa primeira reflexão aí em relação ao Santa Cruz e a não ter calendário, tá? Rapaziada, eu ia me estender para trazer um pouquinho do ponto do jogo nótico contra o Retro, mas isso aí a gente deixa para o próximo vídeo, a gente já está muito longo, tá? Abraço aí para todo mundo, deixa o like, se inscreva aqui no canal. E amanhã... Amanhã... Se vocês, torcedores do Santa Cruz, perderem o jogo amanhã, ou nos pênaltis, ou no tempo normal.